E é daqui de cima da torre Eiffel que começa esse vídeo dos nossos dois anos de namoro E esse dia hoje vai ser incrível Ih rapaziada, beleza? Sou Ana Fiorini E a gente tá aqui ó, em cima da torre Mas quando você olha lá em cima as nuvens tá se movendo, meu Parece que tá tudo caindo Eu nunca imaginei que um dia eu ia visitar a Europa, viu? Nem não Mas aqui é uma coisa que fugiu da minha... Fugiu dos meus sonhos É uma coisa assim totalmente irreal Parece que eu não tô aqui, porque eu não tô vivendo isso Acho que até caindo E quando eu tiver indo embora vai cair a minha ficha que eu visitei esse lugar Então aqui esse é o Rio Sena, né? Que foi tanto falado nas Olimpíadas aí Provavelmente que lá devia ser alguma arena de algum jogo das Olimpíadas também Que tão destruindo já, já tão se desfazendo Porque agora tá no final das Olimpíadas, né? Agora tá nas Paralimpíadas Inclusive no vídeo da Dani, amor A gente encontrou dois atletas brasileiros E nesse exato momento o Brasil tem quinto nas Paralimpíadas Mano, o pessoal tá regaçando, mas tá muito bom E é muito bonito, mano É muito, mas muito bonito E a gente quer ir lá, ó Vai visitar um daqueles barquinhos Pra poder fazer um passeio romântico no Rio Sena, viu? E eu quero encher o Arco do Triunfo Onde será que ele tá? O Arco do Triunfo O Arco do Triunfo já teve muita história Teve um piloto da Red Bull, de Motocross Que pulou tanto de baixo pra cima No Arco do Triunfo e de cima pra baixo Esse cara fez história Ele quase caiu descendo Eu lembro que na época era muito novinho Eu comecei a assistir essas coisas E falei assim, nossa, como que... Que lugar que é esse? E hoje nós tá nesse lugar E o Arco do Triunfo deve estar espalhado por algum lugar aí, amor Eu não sei onde que é O dia que você não pode comer na matame Vamos comer um piloto de pizza? Vambora Ah, vamos comer um piloto de pizza, é isso? Vamos, daí já, almoço também Vambora, aqui vai cadê a parte da Torre Eiffel O segundo piso Tem como você comer nesse restaurante Tem como você ir lá em cima Só que tá fechado Não tá dando pra poder visitar agora Mas a gente vai agora na padariazinha que tem aqui Pra comer uma pizza Então a gente vai descer agora aqui na cafeteria Ixi, sem brincadeira nenhuma O céu daqui tá muito bonito, muito De um lado, né, do outro tá armando chuva já Só que a gente desce pra esse outro andar Que é a parte que tem as comidas, tem bastante bebidas Mas é muito lindo, mano, muito, muito E eu acho que ali, ó, é a Catedral de Notre Dame, viu? Bem naquela cúpula lá, ó, dourada Vou fazer pesquisa pra ver se é lá mesmo Vou pesquisar Eu acho que é lá Ó, um fato aí, ó, amanheirada Fica tudo aqui na fila Nunca vi minha... Minha fica demorando o banheiro, né? Agora, ó o banheiro do homem Não tem uma fila pra você poder entrar, ó Por que vocês demoram tanto? Nós não, é que nós demoram pra xixi E as minhas demoram Demoram um monte Aqui é a parte, então, da comida Vamos pedir uma pizza já que nós não podemos... Opa, o Brasil aí E aí, beleza? Tudo bem? Pô, parabéns pelas Olimpíadas aí, viu? Obrigado, amigo Vocês estão mandando bem pra caramba, véi Isso aí Tamo junto Obrigado pelo seu conhecimento Opa, obrigado a vocês por representar o Brasil Valeu Tamo junto Cara, que legal, é? A gente, como é te falar pelas Olimpíadas? Obrigado Nossa, obrigado Fiquei com a igreja do seu Nossa, eu tenho batata? Ai, meu Deus Olha que pecado, meu Deus Eu achava que era uma batata Ah, uma batata Achei que você pensava que era outra coisa Não, eu achava que era uma batata mesmo Ó, minha pizza Olha, pegamos aqui nossas coisas Hum, hoje eu tô com a cara com o meu Deus Salsichão francês, é que tá meio que isso? Tá meio sem lavar o negócio Hum, boa salsicha do francês? Bom Bem saborosa Nossa, é bonita Um pedaço de fana Um pouco tempo de ver a pizza Hum Bom, muito bom É muito bom mesmo Nove euro foi Não, mordida Não quero pão não 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 É porque eu tô com cara de... Triturador de pão, ué Não tem Bom, né? Hum Ó Tem que pão um alho, assim, né? Ó a gente acabou de descer a torre estava exatamente nesse ponto aqui ó tem esse primeiro andar que a gente não visitou também mas já estava lá no lugar mais alto e tem ainda lá no topo que a gente reservou um jantar para amanhã que vai ser a comemoração de dois anos da parte da dane né eu vou fazer a minha também ela vai me surpreender e eu vou surpreender ela vai tentar fazer isso pode ser porque eu tenho tanta comemoração eu tenho os dois anos de namoro tem aniversário da de 27 anos que vai ser dia 21 de setembro aqui e a gente não vai visitar só também a francia é só o paris a gente vai para outros lugares também que nem da europa então é surpresa quero fazer uma viagem de moto aqui dentro também vai ser diferente vai ser top e mais legal de ter as olimpíadas logo aqui na gente veio aqui ganhou de brindes olha o negócio da subir lá o elevador de subindo mas é isso vamos pra rua e bora com o bico o bico mas aí o uber isso aqui é amor graça hello thank you sorry obrigado de nada falou Podemos ir? Desculpe! Uber? Uber? Ah, ok! Essa daqui é uma das notatórias mais famosas do mundo. Já teve muito filme aqui. E a gente está agora de frente com o Arco do Triunfo. Amor, eu sei que é uma pessoa que assiste vídeo. Assiste vídeo, não. Assiste filme. É um lugar famoso aqui? Famoso, hein? Ô, será que eu estava vendo isso aqui? Isso aqui foi construído para as vitórias daquele... Como é que é o nome da parte lá? Napoleão Bonaparte. E aí tem o nome de 150. Como é que é o nome daquela parte? Eu estava lendo aqui. Tem o nome de muita gente ali. Pessoas que lutaram. Na guerra, na época. Na guerra. Caramba, é muito bonito, gente. Sem brincadeira. Eu vou tentar chegar cada vez mais perto. Para vocês verem cada detalhe. É tudo escupido, tudo bonitinho. E é uma rotatória mesmo. Os carros estão passando por aqui. Acho que não tem como entrar lá. Porque está tudo fechado. Eu acho que estava tendo alguma coisa das Olimpíadas também. Você vê alguma coisa dessa cor ali. Alguma coisa das Olimpíadas que está acontecendo. A gente saiu dentro do Arco do Triunfo. Foi aqui dentro. Foi 16 dólares por pessoa. Para a gente poder subir lá no topo. E visitar o museu que tem aqui dentro. Olha aqui, amor. Os nomes que você estava falando. É. Uma coisa mais linda. Eu achei que não ia ter como nós entrar aqui. Eu também achei que não. Eu achava que aqui estava tendo alguma coisa da Olimpíadas. Sei lá. E aqui... Ah, que que é isso, amor? Ah, uns buracos. Ah, a luz. Essa luz aqui clareia de noite. Nossa, deve ficar a coisa mais linda. Só que aqui... Fique escuro lá pelas 10 horas da noite. Você que vou ver agora, ó. São 6 horas da noite. Está de dia. Como se fosse de dia. É. Fala que 10 horas ainda é de dia aqui, amor. Olha, tem bastante policial. Tem bastante gente. Meu amigo, deixa eu dar uma olhada nisso. Nós já subimos tudo isso. E tem mais tudo isso pra subir. Bora subir no arco do triunfo. Rapaz, tem nenhum elevadorzinho. Vai. O que é isso? Mas eu vou. Tá cansado, hein? Rapaz, andar que é escada que não acaba mais. Vambora. Quantas escadas são, amor? Tem que estar estudando? 200. Rapaz, nós já subimos. Eu acho que foi nas 80 horas só até agora. Tá chegando, tá chegando. É a noite que eu banhei, hein? Ficou assim, ó. O banheiro é só no primeiro andar. Ele falou. Vai até chegar no primeiro andar? Acho que é aqui, ó. Chegamos. Aí todo mundo fica sentado aqui. Descansando. Olha o banheiro, mano. Parece uma prisão, velho, gente. Como que é as patentes? Meu amigos, ó. Dá até medo. Lavar a mão, ó. Acho que tá estragado o troço. Às vezes não dão muita manutenção aqui não em cima, ok? Precisa dar um cheiro forte, velho. Acho que é muito rascada pra poder trazer as vassouras. Mas aqui na parte de fora, ó, é mais ou menos assim. Tá no topo do negócio. Legal, hein, amor? Legal. Como que é o banheiro lá? Mor, o banheiro assim... Não limparam muito bem, não. Acho que é porque é muito alto também, né? Mas é bonito o lugar. Olha aquela tumba alagama ali pra você. Ah, é como se a gente estivesse vendo aqui. Mas tá em cima dela. Legal, né? Ah, é uma câmera. Sim. É como se a gente estivesse no centro dela mesmo, aqui no topo. Achei que ia ter uma janela, amor, pra poder ver pra fora. Não, tem como subir pra lá. Ah, tem como subir mais? Não, tem mais. Bora. Olha aqui. E aqui é o terraço, é o topo, né? O limite onde você pode chegar do Arco do Triunfo. Tem uma lojinha aqui. Legal. Ah, amor, o negócio da catatumba lá que você falou, ó. Mas tá tudo explicando isso aqui. E aqui é legal que tem uma maquete da Arco do Triunfo, ó. Uma maquinha, uma mini maquete grande, né? Mas mostrando todos os detalhes. Inclusive, até aqui, ó, tem o nome da galera aí em cima. Mano, muito bonito, vai. Muito, muito, muito. Tipo assim, é um negócio simples, né, mano? Simples em modo de dizer, mas que fizeram o negócio ficar pra morrer. É famoso. É uma construção. Mas tem toda uma história por causa disso. E gente liga aqui. Ah, daí aqui você é tipo a sétima, a sétima. Aqui você assiste uma aula, né? Falando, né? Ah, é um... É um portal? Não, é um monumento de triunfo, comemoração. Será que já chega o momento? Alguma vez por ano? E eu tava achando que lá era o limite máximo de altura chegar e a gente tá agora num terraço. Eu achei que isso não ia ter. Olha isso que negócio lá, mano. É um morro. Mas tá tipo assim, em cima do Toro do Triunfo. E só de imaginar que aqui já até passou um avião por baixo desse lugar aqui. E sobre a moto que eu tava falando no começo, eu acho que o Arco do Triunfo é lá em Las Vegas, que o cara pulou, o Rob Madison pulou em cima do Arco do Triunfo. Não sei se era aqui ou se era lá em Las Vegas. É, mano, muito massa. Muito, muito, muito. Deixa a Dani curtir lá o rolezinho dela, porque eu vou aqui curtir o meu. Muito bonito ver a cidade daqui. Ah, mas Renan, você não tava lá em cima da Torre Eiffel? Eu tava. E agora eu tô em cima do Arco do Triunfo. É muito legal isso, mano. Olha as avenidas. Todas elas, ó. Todas elas dão de encontro com aqui. Todas elas vêm direto pra esse destino. É uma rotatória. Então se você vier lá pra lá, de lá, as ruas cruzam todas pra cá, em direção ao Arco do Triunfo. Aqui é o centro, mano. É o centro de Paris. Muito da hora, mano. Muito, muito, muito. Eu tô aproveitando pra dar uma olhada no mapa pra ver se a gente consegue identificar as coisas. Por exemplo, lá fica a Torre Eiffel. Aqui onde fica esse negócio dourado, parece que é o Hotel dos Invalides. Aí eu tô tentando dar uma olhada. Se você olha no mapa, tem tanta coisa, ó. Palácio da Concórdia, Grande Palácio das Belas Artes, Palácio do Orizinhos, Palácio dos Invalides. Museu de Orsay. Mano, tem Museu do Júlio. A gente quer conhecer um dos lugares mais famosos. E é isso, mano. É muito lindo esse lugar aqui. Tá doido. Você acha que ela acende sete horas da noite? Eu acho que era seis, né? Vamos ver, que eu vou esperar junto com você. Acabamos de comprar umas lembrancinhas pra poder levar pro Brasil, né? Tanto da Torre Eiffel, tanto do Arco do Triunfo, né? Um lugar tão histórico, né? Pra não levar nada pra casa que eu tô levando. E agora tá quase ametecendo. Tem bastante loja chica. A Pandora, tem o McDonald's aqui. Tem mais loja lá pro outro lado. Bonito saúde, né, amor? Só que tá chovendo pra caramba. E tá frio, viu? Tá frio pra caramba, né? Tá aqui, ó. De camiseta. Todo mundo, ó. Não tem ninguém de camiseta. Todo mundo de blusa. Olha isso aí. Todo mundo de blusa e nós... Mas tem que vir aqui comer um McDonald's. Você sempre experimenta de outros países, né? Já quero. Só falta fome agora. É melhor. Acabei de comer. Lá tem como que é o nome daquela loja? Bvlgari. É Bvlgari. Bonita, hein? Muita coisa bonita. Fazente luz. Aí a loja é essa aqui, ó. Nossa, é bonita, hein, amor? Dá pra você ver que é chique só pelas luzes. Vamos ver se tem o preço. Vamos ver se tem o preço pra nós ver. Ah, tem nada, né? Ah, não tem, ó. Só por demanda. Nossa, você deve ser zoe da cara, hein? Ah, deve ser milhão, hein? E o que que é isso, meu Deus? É uma loja inteira da Louis Vuitton. E a loja no formato de mala. Meu Deus do céu, amor. Isso é ostentação, viu? Rapaz. Eu nunca vi um negócio desses. É uma loja? Amor, eu não vou comprar uma loja, tipo... Um shopping. Não, é tipo um museu, uma coisa assim. Ah, entendi. Não sei, porque eu vou falar errado. É, nós não sabemos muita coisa. Vamos procurar agora uma briga, vamos pedir um Uber. Vamos voltar pra casa, né? Vamos voltar. Nossa, tá muito frio. Acabei comprando umas roupinhas ali também pra poder ir num jantar e ir mais chique. Mas esse negócio aqui de driver que é de cara, viu? Pelo Louis Vuitton. Então vamos lá agora pedir um Uber. E bora voltar pra casa. Agasalhar que tá frio demais. É pra vocês verem, cara. 8h20. 8h20. Ainda tá de dia. Amor. Oi. Deixa aqui um pouquinho, vou ligar pra mamãe. Tá bom? Beijo. Vou ligar pra mamãe e nada. É o seguinte, meus amigos. Agora já é um outro dia, já acabei de tomar banho. E eu tô com uma decisão em minhas mãos. É o seguinte. Chegue pro lado de fora pra nós poder conversar tranquilo. Porque se eu conversar aqui, todo lugar eu tô junto com a Dani. Então eu não consigo decidir muita coisa porque todo lugar a gente tá junto. E é o seguinte, eu não sei se eu peço a Dani em casamento aqui ou não, tá ligado? Bonjour Renan, saxofonista e violista estão cobrando a posição. Você pode, por favor, efetuar o pagamento para que possa pagá-los e resolvemos isso logo. Amanhã já é sábado. Ou seja... Eu não sei realmente o que eu faço, mano. Eu tô... Eu tô lascado. Eu não sei se eu peço a Dani em casamento aqui, se eu espero mais um pouco um lugar especial. E a gente tá na beira da Torre Eiffel, mas eu não sei se esse lugar tem tanto sentimento pra nós, né? Pra mim e pra Dani. O lugar é lindo. Mano, não tem o que falar daqui. Mas eu queria... O meu sonho, eu sei que o sonho da Dani também, é um lugar que seja assim... Paradisírico. Um lugar que seja... É... Não essa muvuca de gente, sabe? Eu não sei se aqui a gente pede um lugar lindo e tem 15 pessoas em volta. Eu não sei como é que vai ser, sabe? Então eu não sei o que eu faço. Comenta aqui, me ajuda. Eu não quero fazer isso às pressas. Eu quero fazer um negócio top. Eu quero fazer um negócio que seja inesquecível. Tanto pra vocês que assistem, né? Que foi vocês que juntaram a gente. Tanto pra mim e pra Dani. Então eu quero que seja um negócio inesquecível, mano. Eu não sei. Eu não sei se eu faço aqui. Se eu espero mais um pouco. Acho que tem que ser esse ano, mas... Eu não sei, mano. Eu não sei o que eu faço. Eu quero muito casar com a Dani, mano. Eu quero muito, muito. Só que o primeiro passo tem que ser pedir em casamento. Ficar noivo. E como vocês viram lá na beira da Torre Eiffel, tem muita gente. Eu não sei se pede lá. Eu não sei se tem um canto específico pra isso. A mulher me explicou bem, mas provavelmente deve ter pessoas em volta, né? Então eu não sei se a Dani vai ficar confortável. Eu não sei se eu vou ficar confortável. Se vai ser aquele pedido legal. Igual quando eu pedi a Dani em namoro, que foi no balão. Aquilo lá, mano. Foi um negócio totalmente diferente. Mas aqui eu não sei. Eu não sei. Eu não pediria ela em restaurantes aí, não. Acho que não é tão legal pedir no restaurante. Fazer aquele... Nós não é de... O que eu quero que vocês entendam é que a gente não é pessoas extravagantes. Nós é na nossa. Nós é vergonhoso. Então, mano. Eu não sei se aqui seria o lugar. Mas que é linda essa Paris. É, então, cara. Deixa aqui nos comentários. Eu vou ver o que eu faço. E é isso. Tamo junto. Eu tô numa sinuca de bico, viu? É nóis. Valeu aí. Fui.